Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou apresentar aqui para vocês os novos chumbos Estrela de Prata 9mm, tá? Esse aqui é o cabeça dupla de 108 grams. Pessoal, vamos lá! Vamos falar aqui um pouquinho a respeito desse chumbo Estrela de Prata 9mm, 108 grams. Esse chumbo é uma evolução do Estrela de Prata de 98 grams, só que ele foi acrescentado mais peso na cabeça, então ele tem 10 grams a mais que o 108. Continua servindo em carabinas que tem magazine, né? E é um chumbo que tem pouco atrito com o cano, ele gera muita velocidade, ele gera muita energia e tem um impacto muito bacana. Vamos falar agora da arma. Essa aqui é uma Tiger Multicalibre, é onde você pode usar canos 5.5, 635, 762, 9mm, tá? Essa aqui é um cilindro de 500cc, de álcool com a válvula de alto fluxo, que gera acima de 200 joules. Eu não gosto de utilizar acima de 200 joules pelo seguinte, vou explicar aqui. Eu gosto de encher essa arma com 200 bar, que geralmente é o que a gente aguenta encher com a bomba manual. Então com 200 bar, ela gera aproximadamente 200 joules. Como essa configuração aqui, você consegue muitos disparos, muitos disparos bem agrupados. Então eu gosto dessa maneira, de 200 bar para baixo e gera 200 joules aproximadamente, com chumbo de 108 grams aqui. Posso utilizar mais pressão? Posso. Consigo tirar mais energia, chega até 250 joules, mas não é o que eu gosto de fazer. Eu gosto nessa configuração, para mim é o ideal. Cano raiado de 6, raia de 18 polegadas, supressor de ponta de cano. E também eu posso utilizar o cano aqui de 12 polegadas. Nesse caso aqui é o cano raiado também, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui a respeito de abates. Todo final de ano, a gente junta um grupo aqui. Geralmente a gente gosta de fazer, comprar o porco vivo e fazer o abate dele limpar, porque a carne sai mais barata, tá? Você fazendo o abate do porco limpando, eu sei escolher o porco, graças a Deus. Sei olhar se ele tem bicheiro ou não. Geralmente eu escolho o porco que come só ração. E a gente faz o abate e divide ali entre 3, 4 amigos. E a carne sai bem barata, para a gente que sai em torno aí de 12 reais o quilo. A gente mesmo que limpa, então não vejo problema algum nisso. Se você tem uma arma, o ideal é você fazer com a arma. Eu chamo de desligamento da vida. Vamos desligar o porco, né? O que que acontece, pessoal? Vamos lá. É o jeito mais limpo, mais humanizado de você fazer o abate. É com armas. Por quê? Veja só. O que controla todo o corpo de qualquer ser vivo? É o cérebro, não é? É o cérebro. Então se você acertar nessa região da cabeça e acertar o cérebro, literalmente você desliga o porco. Ele nem sabe do que que ele morreu. Ele nem sabe porque que ele foi desligado desse mundo, vamos dizer assim. Então é instantâneo. Às vezes o porco ele se bate um pouquinho, mas isso é instinto. É reflexo. Ah, aí você usa a faca pra sangrar? Aí nós sangramos porque você não pode deixar sangue no porco, porque a carne depois fica com gosto de sangue. Então você faz o abate, acerta o cérebro do bichinho, desliga ele dessa vida e você faz o sangramento dele pra não estragar a sua carne. Então a gente divide a carne aqui geralmente pra 4, 5 famílias e sai muito barato. É assim que a gente faz aqui no interior, não sei se vocês fazem aí. Mas pra gente aqui é totalmente normal, aceitável. E eu tenho dó de dinheiro, vocês não têm? Então eu prefiro pagar 12 reais e eu mesmo limpar, eu mesmo fazer o abate, porque gastar muito mais com isso. Sendo que final de ano é um consumo maior de carne entre as famílias, tá bom? Deu um pouquinho de trabalho aqui pra fazer a limpeza, porque eu tive que assar a cabeça e comer a carne. Eu não sou muito fã de cabeça, mas tive que comer a carne, depois eu limpei ela aqui na água fervente, ficou bem bacana. Todos os porcos que eu conheço, geralmente, eles vão ter um cérebro do tamanho de uma laranja, tá? Tamanho de uma laranja. Vai ser difícil você achar um porco com um cérebro do tamanho de uma melancia. É geralmente o tamanho de uma laranja. Então vamos falar aqui a respeito da arma em si. O que que eu considero uma arma confiável? É uma arma que em 10 metros te entregue no mínimo, no mínimo, uma polegada de agrupamento. O que que isso quer dizer? Vou mostrar aqui pra vocês. Me surpreendeu esse chumbo estrela de prata. A 10 metros, tem 3 tiros aqui, ó. O segundo deu dentro do primeiro e o terceiro um pouquinho pra baixo. Isso com cano de 18 polegadas, gerando em média 200 joules. Com um cano de 12 polegadas em alta potência, fizemos um agrupamento aqui, ó. 4 disparos, dá quase uma polegada. Então a arma se torna confiável, que você pode fazer o seu abate a 10 metros tranquilamente. Ah, você recomenda mais distante do que isso? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você olha a cabeça do porco aqui, parece que ela é grande, né? Mas não adianta você acertar no queixo, não adianta você acertar no nariz, não adianta você acertar nesses outros lugares que você não vai fazer o desligamento dele dessa vida. Você tem que acertar o cérebro. E o cérebro é o tamanho de uma laranja, tá? O cérebro é o tamanho de uma laranja. E você tem que ter força suficiente pra romper a carne, romper a pele, o osso e acertar o cérebro pra que ele seja desligado imediatamente. Pra você fazer o desligamento dele. Pra você nem ter que correr atrás dele. Então, é o tamanho de uma laranja. Então a arma, ela tem que fazer um agrupamento de no mínimo uma polegada. E essa arma atingiu o agrupamento aqui menor que uma polegada, com cano de 18 polegadas. E com cano de 12, uma polegada. Então ela se torna confiável pra ele fazer um abate de um porco de 35 quilos e em diante. Você vai falar assim, Cleve, mas a gente tem que atirar a 25 metros. Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês. Porco, outros tipos de animais, eles não ficam quietos esperando você acertar ele não, filho. Ele não fica paradinho assim, ó. Ó, agora você vai atirar bem aqui na minha testa. Então não recomendo a distâncias maiores não. Geralmente essas armas são armas para espera. Agora, se a pessoa é muito boa no tiro, tem aquela paciência toda de esperar aquele momento certo pra fazer o tiro. Beleza, beleza. Se você é bom desse jeito, e eu acredito que você seja bom assim, show de bola. Eu não sou, meus disparos são de no máximo 10 metros, no calibre 9 milímetros. Então, uma polegada pra mim resolve. Porque uma polegada eu sei que eu vou acertar o cérebro dele, tá bom? Já fiz disparos a 25 metros, mas eu não faço disparos no cérebro. Eu já fiz disparos a 25 metros, eu atiro aqui, tá bom? Que eu sei que eu vou acertar um órgão interno, que nem o pulmão, que nem o coração. Aí ele vai correr. A última vez eu corri 500 metros atrás desse porco. Ele se esvaiu desse mundo, né? Aí ele se esvaiu desse mundo e consegui pegar ele 500 metros depois que eu corri atrás dele. Então, essa é a grande realidade. Você quer desligar o animal dessa vida? Você quer realmente fazer um abate humanizado, fazer um abate limpo? É aqui, ó. Cérebro, tamanho de uma laranja. Em 25 metros, se você não for bom na sua arma, se você não confiar na sua arma, você não ter certeza que sua arma é boa, é muito difícil, viu? Não é fácil, não. Eu prefiro atirar 10 metros. Se eu puder encostar na cabeça, eu encosto. Pra não ter problema de desligamento dessa vida. Eu quero que ele vá embora o mais rápido possível. Que ele seja desligado e vá e a gente possa usufruir da carne dele, tá bom? Voltamos agora a outro assunto. Tá bom, deu um agrupamento bem fechado, legal, com canis 8 polegadas. Mas e a consistência desses disparos? Se você usar uma válvula reguladora, que você consegue chegar até 150 joules, você vai ter esse agrupamento aqui, ó. Aqui tem 20 disparos aqui. 20! Você sabe o que é 20 disparos aqui? É muito disparo. Olha só a consistência disso aqui. É o tamanho de um limão. Tamanho de um limão. Então, com certeza, se o porco deixar eu acertar o cérebro dele e fazer o desligamento, eu vou fazer o abate, tá bom? Esse flyer aqui, eu atirei no primeiro estágio de potência. Esqueci, pá, coloquei no primeiro estágio. Então, foi com menos força, bateu aqui embaixo, tá bom? Esse é o 9 milímetros. Então, o estrela de prata de 108 grains está aprovadíssimo. Ele entrega energia pra caramba. entrega um agrupamento muito bacana e, com certeza, até 10 metros, você vai fazer o desligamento do seu porquinho e você vai sofrer a carne dele. Isso que eu estou falando é da minha vivência pessoal. É assim que eu faço. Se você faz diferente ou de outro modo, não tem problema. Se você gosta de fazer com faca, se você gosta de fazer com machado, ou se você gosta de atirar 25 a 40 ou a 50 metros, tudo bem, legal. Não tem problema nenhum. Eu não tenho preconceito nenhum contra isso. Estou falando pra vocês que eu trabalho assim. A minha vida é assim e é assim que eu faço, tá? Muita gente me pergunta como que eu faço e se faz realmente o abate, se faz realmente o desligamento da vida do porco aqui, dessa terra pra outra, né? Se vocês acreditam que o porco vai pra outro mundo, né? Mas essa é a grande realidade. Então tá aqui. Esse porco em especial, eu atirei por trás da cabeça, bateu aqui, atravessou e bateu quase lá no... Ou seja, atravessou tudo, o desligamento desse porco foi perfeito. Só precisamos sangrar ele pra tirar o sangue, pra não ficar com gosto de sangue na carne. E o chumbo tá aqui recuperado, todo deformado. Então a arma tem muita força, a arma cumpre o que ela promete e faz o desligamento dos porcos aí tranquilamente. Lembrando que depende de como você atira, da onde você atira. Se você não viu esse vídeo nosso, tem um shot nosso aí com os dois abates. O desligamento é perfeito dessa vida. Também vou deixar aqui no finalzinho o desligamento desses dois porcos aí pra vocês verem, tá? O primeiro porquinho, ele foi desligado dessa vida no calibre 7.62. Tá o chumbo aqui de 80 grams. Igualzinho o de 9 milímetros, só que o de 9 é de 108. E o de 7.62, ele é de 79 grams, se eu não me engano. O desenho é igual, o agrupamento é igual. E vou falar um detalhe pra vocês. O 7.62 perfura mais que o 9 milímetro, tá bom? O porquinho que desligou dessa vida com o 7.62, literalmente atravessou de fora a fora. Eu não consegui, eu não fiquei com a cabeça pra mim. Então, não deu pra mostrar pra vocês. Mas o 7.62 fura mais que o 9. Então é isso aí. Ah, muita gente fala assim, nossa, matou de muito perto. Ok, pessoal. O bicho tá lá dentro do chiqueiro. Tá dentro do mangueirão lá. Eu vou sortar ele pra correr pra mim atirar nele. É claro que eu vou encostar nele. Eu vou atirar dele dentro de uma coisa. Vocês fariam a mesma coisa. E outra, você filmando, você ali atirando. A gente já sofre um preconceito danado. Porque tem gente que fala, eu não como carne. E acha que o bicho já vem limpinho na sua mesa aí, né? A gente tem que fazer o abate e limpar. A gente tem que fazer o desligamento dele. Pra que ele possa ir feliz. E a gente ficar feliz aqui, comendo a carninha dele. Esse é o meu pensamento. Então, tá aí. Espero que tenha gostado desse vídeo. O chumbo tá provadíssimo. Um agrupamento fenomenal pra 10 metros. Pessoal, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu já testei muito chumbo 9mm. Muito. Muito, muito, muito mesmo. Agrupar igual esse aqui. Ou melhor do que esse daqui. De 108 grams. Eu só conheço os JSB de 82 grams. Todos os outros chumbos que eu já testei. Inclusive, o de 98 grams aqui. Não agrupa igual esse daqui. É uma pancada. O agrupamento ficou espetacular. E o desligamento do porquinho foi melhor ainda. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. E até a próxima. Não acredito, cara. Pessoal, isso aqui é a cabeça de um porco de 37 quilos. Isso aqui eu chamo de estrela da testa, tá? Todo porco que eu conheço, acima de 30 quilos, geralmente vai ter um cérebro do tamanho de uma laranja, tá? Se eu colocar uma laranja aqui, é o tamanho aqui de uma laranja. E quais são as partes mais sensíveis? É essa parte aqui. Por trás da cabeça. Aqui atrás da orelha aqui. São os lugares mais sensíveis pra você atingir o cérebro. Esse aqui é o chumbo original de 108 grams. E esse aqui é o chumbo que eu recuperei dessa cabeça aqui, tá? Eu atirei por trás da cabeça aqui, ó. Bateu aqui. Atravessou. E eu achei o chumbo ali, tá? Olha o estrago que faz aonde entra. Tá vendo? Olha como que entrou aqui. Ó. Literalmente atravessou essa parte. Atravessou essa e morreu lá na frente, tá bom? Olha como que ficou o chumbo. Porco de 37 quilos. Olha como que ficou o chumbo. Tem mais... Tem mais de 20 disparos aqui, ó. Esse aqui eu atirei no primeiro estágio, tá? Então se for mais fraco, cai embaixo. Mas eu olhei aqui. Tem mais de 20 disparos aí. E aí 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 Mais alta, 766 Mais baixa, 747 Média, 758 Spread 19 10 de um para o outro, tá? Eu também fiz ali o terço segundo, que é um baixo. Esse aqui Mais alto, 603 Mais baixo, 555 Média, 580 Ok Ok Média, 580 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 Média, 680 Média, 680 Média, 680 Média, 680 Média, 680 Média, 680 Média, 680